Sucesso é riqueza! 1, 2, 1, 2, 3! Sucesso marcante! É a live mais top do estado do Pará! Red Blue Esportes! Meu amigo Fábio! Suellen! Pablo! Sanderson! E toda a família Red Blue! Bona sim, Asmi! Banda Red Blue! Estão com o sucesso! Quando eu te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter o meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou com tanto meu ser Em um segundo eu consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor sou louco por você O meu amor sou louco por você Te manda comigo! Meu amor te gostar O meu coração te ama por você Eu preciso tanto te amar Te amar Te amar Te amar Te amar O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado eu fiz que você me dá E me fez doutora de amor Te amar O meu coração te amor Eu preciso tanto te amar Eu preciso tanto te amar Te amar E me fez doutora de amor Te amar